O Autores Uberlandenses de hoje traz o livro No Colo dos Anjos, o primeiro livro publicado pelo cantor Léo Chaves. Os pacientes dos quartos o seguiam com os olhos à medida que o avistava. Ele acenava com a mão para alguns, cumprimentava com a cabeça os outros e notava que o tinha reconhecido. Em nenhum momento mostrou-se irritado. Quando chegaram ao seu destino, o médico perguntou, Tem certeza de que você quer entrar? A situação é dramática, a mãe do paciente está descontrolada. Marte assentiu com a cabeça e confirmou, Sim, acredito que posso e quero ajudar. Da porta, percebeu que a saleta onde estavam era mediana e aconchegante. As paredes tinham um tom verde claro, delas pendiam quadros de flores e paisagens bucólicas. Havia duas poltronas de couro marrom, uma mesinha entre elas com vasos de margaridas possivelmente artificiais e o que parecia ser um caderno com uma foto da fachada do hospital na capa. Ele adentrou à sala e se deparou com uma senhora ajoelhada no tapete, pequena. Vestia saia preta e uma camisa de cor creme. Tinha os cabelos presos no coque e um crucifixo no pescoço. Em prantos, a mãe oscilava entre a oração em voz alta e os gritos, em refutação absoluta do que acontecia com seu filho. O pai, o senhor de calça de sarja e camisa escura, em lágrimas abraçava tentando contê-la, mas ela não ouvia ninguém. Queria o filho a qualquer preço de volta em seus braços. Vou invadir a UTI e falar com ele. Traga meu filho agora, morto ou vivo. Pelo rosto molhado e inchado da mulher, Marte notou que ela estava tomada pelo desespero. O cantor abaixou-se e a segurou carinhosamente. Por um instante, ela olhou sem entender o que acontecia. Então esfregou a manga da camisa no rosto, tentando trazer um pouco de dignidade para sua aparência. Desculpe-me, se eu perder meu filho, perco minha vida, concluiu Cleusa, chorando desconsolado nos braços do artista. Marte a conduziu até a poltrona, então se dirigiu ao pai, lhe deu um abraço acolhedor. Tenha calma, pediu ele. Respire fundo, feche os olhos, volte-se para dentro de si. Tudo tem um porquê e as soluções de Deus não são as mesmas dos homens. Confie, acredite, uma luz no fundo do túnel ainda está por vir. Hoje, no Baú do PH, Paulo Petri relembra uma matéria sobre uma profissão que quase não encontramos mais. Olá! Até uns 60 anos atrás, mais ou menos, ninguém comprava roupa feita, principalmente interno. Então, para se vestir bem, nós tínhamos que recorrer a um alfaiate. E o Berlândia teve, nesses tempos todos, muitos alfaiates de nome. O JB, que até bem pouco tempo ainda trabalhava, não sei se ainda trabalha. O Wilson, que ainda trabalha. Tivemos o Paganini, o Marreco, o Marcinho, o Rego, o Ivo Lani, o Finote. Muitos nomes que marcaram época aqui na cidade de Berlândia. Mas depois, aparecendo os magazines com roupas feitas, com os ternos prontos, as calças e tudo mais, essa profissão foi ficando assim, sem muito espaço no comércio, na vida de todos. Então, o alfaiate foi perdendo a sua condição de pessoa sempre procurada. Quando você ia para uma festa chique, um casamento, coisa mais ou menos assim, tinha que fazer um belo terno, ficar elegante, bem arrumadinho, tudo medido certinho. E essa turma, então, da tesoura, da linha, da fita métrica, esse pessoal foi perdendo espaço. Infelizmente, assim várias outras profissões também foram perdendo espaço pelo mundo. Mas aqui em nossa cidade, relembrando todos estes que fizeram a nossa alegria tempos atrás, vamos agora falar com pessoas que ainda dentro da profissão tentam aí viver, sobreviver. Vamos ver. Nesta profissão, seu principal ator foi alvo até mesmo de composições musicais, inspirou um grande comércio e segmento da economia na história dos séculos. Hoje, já até criaram outro nome, ou outros nomes. Estilista, modista, costureiro e assim por diante. Foi tão respeitado que mantém uma tradição. Os mais exigentes só procuram aqueles que realmente precisam, mas está no fruto da história em extinção. Porém, continua com a mesma característica de séculos e séculos. Só restam os bons e poucos profissionais. Jair, há quanto tempo você é alfabeto? Há 26 anos, mais ou menos. A partir de que idade você escolheu essa profissão? 16 anos para 17. Você que escolheu ou te impuseram a profissão de alfaiate? É, realmente, a gente, quando era garoto, sempre comentava realmente em ser alfaiate. Aí a mãe perguntava o que queria ser, seria alfaiate. Então, um belo dia, deu certo, me surpreendeu a profissão. A profissão está em extinção ou não, Jair? Ah, realmente, parece que está, sim. Hoje, para ser um alfaiate, tem que ser artista mesmo. Você está com 62 anos, você tem 50 anos de profissão? 50 anos de profissão firme, dia e noite. Se fosse para começar hoje, você começaria tudo de novo? Não, não começava. Por quê? Ah, eu ia estudar, ia seguir outra coisa, né? Tempo que eu ia perder na profissão, ia estudar. Tchau.